A oração é um dos pilares da fé cristã. Tal sua importância, que seria difícil haver cristão sem oração. Embora muitos cristãos saibam disso, desafiam essa verdade ao negligenciarem perigosamente a oração. No estudo passado, eu falei sobre a popularidade, a informalidade e a casualidade da oração nos cultos contemporâneos, em contraste com o respeito e reverência que os homens de Deus encontrados na Bíblia tiveram a orar ao Senhor. Hoje, quero dar um passo atrás, bem atrás, e falar de oração para principiantes, para aquelas pessoas que estão distantes de Deus, ou não acreditam em Deus, ou querem falar com Deus, mas que têm encontrado alguma barreira para isso. Quero falar hoje para aquelas pessoas que dizem não saber orar, ou se acham incapazes, despreparadas, ou mesmo indignas de orar a Deus. Querem oração, pedem oração, mas não acreditam em suas próprias orações. Ainda me recordo, tanto no ministério como no magistério, quantas pessoas me perguntavam sobre a oração e se queixavam sinceramente que não sabiam orar e que orariam se o soubessem. Não parece verdade. Aparentemente, todo cristão sabe orar. Aparentemente. Para falar de oração para principiantes, vou começar falando de como iniciei minha vida de oração. Assim, porque 38 anos de fé é mesmo uma vida. Meu primeiro contato com oração foi num navio. Isso mesmo. Um lugar nada muito comum para se aprender a orar. Mas aconteceu comigo. Aprendi a orar não em uma igreja, não com crentes, com pessoas preparadas, fiéis, como costuma acontecer, mas com pessoas chamadas mundanas e de péssima reputação. Foi assim que aprendi a fazer minhas primeiras orações, com marinheiros, em um navio, no meio do mar. A primeira vez que vi uma pessoa orando foi a bordo de um navio de guerra chamado Ariparreira, numa viagem do Rio de Janeiro para Manaus. Eu me recordo que naquela noite, uma noite bem escura, em alto mar, um amigo, um colega meu de escola, nós éramos aspirantes de uma escola de oficial da Marinha, ele era crente de uma igreja, eu acho que da Assembleia de Deus. E ele então me convidou para participar de uma reunião. Nós fomos. A reunião foi numa carpintaria do navio, um lugar bem apertado. E ali, pela primeira vez, eu vi pessoas orando. E elas oravam ao mesmo tempo, e choravam, e se exaltavam. Aquilo me pareceu muito confuso, e não me causou uma boa impressão. Mas houve uma segunda oportunidade, quer dizer, houve uma segunda ocasião. A minha segunda experiência sobre oração foi agora bem longe. Hoje, o nosso navio estava chegando na barra de Leningrado, uma cidade da extinta União Soviética. Havia bastante gelo em torno de nós, o mar Báltico que banha aquela região é um mar salobro, e ele congela, ficam enormes pedras de gelo, e o navio não conseguia se aproximar, e ali nós ficamos por alguns dias. Foi ali que um homem chamado Adriano, um marinheiro, um suboficial, um homem que realmente não inspirava confiança. Não era o tipo de pessoa que você poderia dizer, este homem ora a Deus, ou fala com Deus, ou confia em Deus. Mas um dia, daqueles que nós estávamos ali, encontrávamos ali na sala de oficiais. Eu, Adriano, estava falando com um outro marinheiro, e ele dizia a este outro, que ele estava orando de madrugada. Aquilo me soou muito estranho. E eu falei para ele, olha, se você vai orar de madrugada, então pode me convidar. E eu esqueci. Aquele dia passou, e a noite, e quando foi no... estava já dormindo, e uma determinada hora, eu senti fortes batidas na porta do meu camarote. E me assustei, corri, e quando fui atender a porta, era este Adriano. Ele estava todo equipado. E ele olhou para mim e disse, vamos orar? Eu fiquei assim olhando para ele, não sabia o que eu dizia, se eu fechava a porta, se eu... Enfim, eu então disse para ele, está bem, eu vou me preparar para orar. Ele disse que orava lá na popa da embarcação. Para ter uma ideia, lá fora, estava a 36 graus, abaixo de zero. Estava muito frio. O navio estava sobre o gelo. Então eu fui me preparar, tipo, me equipar, para sair, e para ir lá fora com o Adriano para orar. E nós fomos. Eu me recordo muito bem. Quando nós abrimos a porta do navio, para sairmos para o convés, havia muito gelo. E ele foi na frente, e eu atrás, até a popa da embarcação. Então ele desceu para um determinado lugar, se abrigando do vento que soprava, tornando o frio ainda mais intenso. E ali, de frente um para o outro, numa escuridão quase que absoluta, ele começou a orar. E ele começou a falar com Deus. E eu nunca tinha visto aquilo. Era a primeira vez que eu via realmente uma pessoa falar com Deus. A grande escola da oração são os nossos próprios joelhos. São os seus joelhos. Ler sobre a oração ajuda. Estudar sobre a oração ajuda. Assistir sermões sobre a oração ajuda. Falar sobre a oração também ajuda. Mas nada substitui a oração. Ou seja, para se aprender a orar, é preciso orar de verdade. E para isso, não precisa fazer um curso, ter um tempo de preparo, ficar recluso no mosteiro, subir um monte, fazer penitência, pagar promessa, não, nada disso. Se você quer mesmo orar a Deus, basta orar. Se você quer mesmo falar com Deus, basta falar. Isto é, basta se dirigir a Deus com sentimento, com sinceridade, com a convicção de quem está falando com uma pessoa, sendo que esta pessoa não é qualquer pessoa, ela é Deus. Não importa onde você estiver, nem mesmo onde estiver, ou com quem estiver, Deus vai ouvir a sua oração. Porque Deus ouve tudo. Deus ouve o cicio do vento, Deus ouve os pingos da chuva quando caem sobre as flores, Deus ouve o ruído dos pintinhos bicando o ovo por dentro para sair a luz, Deus ouve os sons das correntes de águas no fundo dos mares, Deus ouve os sons das nuvens do céu, assim também, Deus ouve as batidas do nosso coração, Deus ouve os suspiros da alma, Deus ouve nossas orações, porque Deus ouve tudo, Deus ouve todos. Deus está em todo lugar para acolher mesmo aqueles que no desespero tentam fugir de sua presença. Em Salmos 139 diz assim, Para onde irei? Longe de vosso espírito. Para onde fugir? Apartado de vosso olhar. Se subir até os céus, ali estareis. Se descer a região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixarmos com os fins do mar, é ainda a vossa mão que lá me levará e vossa destra me sustentará. Salmos 139, 7 a 10. Eu tenho certeza disso, porque tenho certeza que Deus me ouviu quando orei pela primeira vez numa madrugada, numa escuridão absoluta, num frio intenso, num lugar improvável, com um homem de caráter vil e, pelo que tudo indica, também falava com Deus. Neste momento, que estou falando para principiantes, quero ressaltar que, para falar com Deus, você não precisa ser santo. Não precisa ter cargo na igreja, não precisa saber falar bem, não precisa ter reputação ilibada, nem ter bom caráter. Isso, eu digo, por causa do Adriano. O Adriano não tinha uma boa reputação a bordo. Entre os marinheiros, talvez fosse o que tivesse a pior reputação. Mas, naquela madrugada, quem me levou a orar foi justamente o Adriano, uma pessoa improvável. Eu jamais esperava que o Adriano orasse a Deus da maneira como o fez. Então, Deus vai ouvir você pela intenção do seu coração, pela sinceridade de sua alma, pelos motivos que você o procura. não espere estar preparado em ambiente adequado, com a vida arrumada para falar com Deus. Deus irá ao seu encontro onde você estiver, com quem você estiver, como você estiver, para ouvir mesmo os suspiros de seu coração e atender os anelos mais profundos de sua alma, basta que você o queira. Concluo com as palavras do salmista, dizendo Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Parece bom demais para ser verdade. Parece fácil demais para ser verdade. Mas é verdade. Quer experimentar? Então, vamos falar com Deus de verdade. Querido Pai Celestial, em muitos momentos de nossa vida, nós nos deparamos com situações inesperadas, que precisamos de Deus, que precisamos de um ser todo poderoso, amoroso, que pode solucionar nossos problemas, que pode nos alcançar onde nós nos encontramos e esta pessoa é justamente o Senhor a quem nós nos dirigimos nessa hora. Pai querido, eu oro por aquelas pessoas que, talvez, em função da vida que tiveram, em função do momento que estão vivendo, nunca acreditaram na oração, ou talvez passaram a desacreditar na oração, ou talvez porque estão vivendo muito distante de ti, não têm mais o mesmo desejo, a mesma vontade de orar a ti. Alguns, talvez, se castiguem dizendo que não têm mais o preparo necessário para falar contigo. Outros podem achar que nunca tiveram esse preparo, que nunca mereceram essa graça. Por isso, Senhor, eu te peço que tu encorages essas pessoas, Pai, para que onde elas estiverem, na situação em que se encontram, talvez no pior momento de sua vida, de sua caminhada, que elas se animem a falar contigo, tendo a certeza de que, se elas orarem a ti, o Senhor vai recolher as suas orações, vai atender o seu coração e vai dar as respostas que elas precisam para atender as suas necessidades. Que tu abençoe, Pai, sempre, as orações que esses teus filhos fizerem a ti e possas dar a resposta de acordo com a tua misericórdia e com a tua bondade. Oramos em nome de Jesus. Amém.